Antes, você não podia, mas com o Tab, você pode. Conectar-se com o mundo ou se desconectar de tudo. Vencer seu inimigo ou seu amigo. Acessar e-mail, redes sociais, páginas com flash. Fazer tudo isso ao mesmo tempo. Trabalhar, apresentar seu trabalho, trocar arquivos, conhecimento. Valeu a pena esperar pelo Tab. Galaxy Tab. It's time to Tab.